Mesmo que o passado tão desconfiado me deixou Feito um peixe dourado, um aquário usado, você me libertou Ciume soa medieval, quando vejo que é normal tudo acontecer Parece que eu olhei pro alto, pensando ao mesmo tempo as coisas que você Sente aí, eu gostaria de ter mais um milhão de conversas Sente aí, que eu quero dizer qualquer coisa sem pressa Sente aí, que eu quero saber dessas tais borboletas Estomacais Ciume soa medieval, quando vejo que é normal tudo acontecer Parece que eu olhei pro alto, pensando ao mesmo tempo as coisas que você Sente aí, eu gostaria de ter mais um milhão de conversas Sente aí, que eu quero dizer qualquer coisa Sente aí, que eu quero saber dessas tais borboletas Estomacais Sente aí, que eu quero entender dessas tais borboletas Estomacais 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 A CIDADE NO BRASIL